O distrito de Matutuini foi o local escolhido para o lançamento da segunda fase do programa O Acredita Emprega, a ser implementado pela Secretaria de Estado de Juventude e Emprego O programa de bolsas formativas e serviços de apoio irá beneficiar as jovens da região sul com idades compreendidas entre 18 a 35 anos de idade Na ocasião, o secretário de Estado, Oswaldo Petersburgo, disse que o Acredita Emprega vem ajudar os jovens a alcançar os seus objetivos no número de 20 mil bolsas, onde os distritos da Matola, Matutuini, Manhissa e o distrito Camachaquene na cidade de Maputo são os escolhidos para esta fase O Acredita Emprega vem para responder a estas múltiplas situações dos jovens moçambicanos das famílias moçambicanas, da nossa realidade Vem dizer aos jovens que é preciso acreditar Vem dizer aos jovens que é possível acreditar E o Acredita Emprega vem atribuir 20 mil bolsas formativas aos jovens moçambicanos Estas bolsas formativas começaremos na zona sul Nos distritos de Matutuini, Matola, Manhissa e na cidade de Maputo, no distrito municipal Camachaquene Vamos atribuir na Matola 1.500 bolsas formativas Em Matutuini, 1.000 bolsas formativas Em Matutuini, 1.000 bolsas formativas Na Manhissa, 1.000 bolsas formativas Em Camachaquene, 1.500 bolsas formativas Estes jovens que passarem terão acesso a uma formação gratuita em 17 especialidades Em Matutuini, 1.500 bolsas formativas Em Matutuini, 1.500 bolsas formativas Em Matutuini, 1.500 bolsas formativas